O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, disse que são preocupantes as prisões em larga escala dos que participaram do 8 de janeiro em Brasília, feitas de forma indiscriminada. A declaração foi feita em voto proferido em um julgamento no Plenário Virtual do Supremo. A Corte analisou recursos contra decisões do ministro Ricardo Lewandowski, que havia negado habeas corpus apresentados pela defesa de presos pedindo a liberdade. Nunes Marques cobrou identificação precisa e individualização de condutas. Cris, começo com você. Muito, mas muito, muito, muito necessário isso. Tardiamente, mas vem em boa hora trazer alguma cobrança em relação a esses presos. Dias atrás eu gravei um vídeo para a Gazeta do Povo, já tinha quando eu voltei das férias no início do ano entrevistado o advogado de alguns desses presos e sempre as pessoas estão cobrando não abandonem essas pessoas que foram presas sem terem cometido crime ou sem provas de que cometeram crimes e mesmo que tivessem cometido sem o devido processo legal, sem o trânsito em julgado. Ah, mas foram presas em flagrante? Não, não foram. A maior parte dessas que estão presas até hoje, 916, se não me engano, foram as que foram presas no QG de Brasília no dia seguinte. Ah, mas uma parte delas estava na esplanada. Sim, uma parte delas podia até estar. Invadiu os prédios, quebrou, provocou danos ao patrimônio. Então é bem o que o Nunes Marques está falando aqui. Vamos individualizar as condutas. A Fabiana Barroso, nossa colega que é advogada, sempre toca nesse ponto. Está faltando individualização da conduta e isso é uma exigência da lei penal. Então como que um ministro do STF, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, manda prender sem prova, sem o devido processo legal, sem direito à defesa. Não houve ao respeito aquela exigência de audiência de custódia 24 horas depois, no máximo. Essas pessoas foram ser colocadas diante de um juiz 48, 72 horas depois, o que é absolutamente ilegal. Não houve o respeito ao estatuto do idoso. Teve gente com mais de 80 anos presa. Ao estatuto da criança e do adolescente. Tinha criança junto com mães e com pais lá, que ficou presa por algumas horas, mas ficou. Então, tudo errado. E esses que estão aí há 40, 50 dias presos, nem se fala. Se são criminosos, tem que pagar pelos crimes que cometeram. Mas primeiro, precisa fazer toda a investigação, recolher todas as provas, acusar formalmente, com o Ministério Público participando do processo, como está descrito no Código Penal, e aí sim fazer o julgamento, condenar e mandar prender. Então está tudo errado. E aí a gente estranhava demais Nunes Marques e o próprio André Mendonça, pelo menos esses dois ministros, calados, né? Agora parece que surge no meio de um outro julgamento ali, essa fala do ministro Nunes Marques e estamos ainda esperando André Mendonça se pronunciar. Eu gostaria de ver todos os outros dez ministros se pronunciando, porque injustiça é injustiça, seja cometida contra o apoiador de Bolsonaro, de Lula ou de quem quer que seja. Injustiça precisa ser combatida. Segre, você acha que o voto de Nunes Marques vai ter força? Eu espero que tenha força, porque estamos falando de um ministro da Corte que está de alguma forma pedindo que se cumpra uma das leis fundamentais da justiça, que é a lei da isonomia, né? A isonomia que determina que todos somos iguais perante a lei e perante inclusive as questões tributárias também. Mas nessa questão da lei, eu vou tomar um pouquinho o que a Cris comentou no começo deste programa, quando o MST não podia ser acusado de terrorismo. Você sabe que quem vetou a lei antiterrorista foi a Dilma Rousseff e foi vetado precisamente para tirar dentro do que seria esse delito, a configuração do delito, incendiar, depredar, inclusive questões públicas e privadas. Isso foi colocado porque na época quem fazia essa depredação, esses incêndios, eram precisamente os militantes da esquerda, que na época, lembremos, a última grande depredação foi em 2017, quando pessoas representantes do movimento Liberação Sem Terra, eles estavam pedindo que o Temer seja afastado do poder. Ou seja, era um ato golpista. E eles entraram no Congresso Nacional, incendiaram o Congresso Nacional, depredaram o Congresso Nacional, mas na época, segundo o atual ministro Flávio Dino, era um ato político. A questão é a mesma. Faltou que se cumpra o princípio de isonomia judicial. E hoje temos pessoas que, quando a gente avalia, por estudos feitos do perfil do terrorista, não bate em lugar nenhum um terrorista que vá com uma cadeira de praia a pedir um auto de golpe de Estado, e muito menos uma pessoa que leva seu filho, o seu neto, para fazer esse ato terrorista. Então, está precisando esse princípio de isonomia ser cumprido. E aí, a Corte Suprema de Justiça tem um ato fundamental, que, celebro, foi feito através do ministro Nunes. Espero que os outros ministros também se manifestem. Ana, e qual é a sua expectativa em relação ao voto dos outros ministros? Os outros ministros a gente sabe muito bem o que eles vão proferir, como eles vão votar, e, completamente, dando de ombros para a nossa Constituição. Aqui, nós vamos ter que aplaudir de pé a manifestação do ministro Nunes Marques, com a individualização das condutas, porque, mesmo que algumas pessoas falem que não adianta o ministro votar contra a maioria, porque serão sempre votos vencidos, não, é preciso, é preciso colocar uma faísca em situações que nós precisamos colocar no debate público, defender a nossa Constituição, nossa Constituição está sendo vilipendiada de uma maneira histórica, estamos sob um estado de exceção perigoso, e o Nunes Marques, ele se levantar diante disso é muito importante. Espero que o outro ministro que, normalmente, se levantaria contra esse tipo aí de estado de exceção que nós estamos vivendo, esse ativismo judicial, o André Mendonça, espero que ele siga nessa mesma linha. Acho que a Cris e o Segrê, Cris, já foram muito bem, já resumiram o que deveria ser resumido nesse assunto. Só apenas lembrar a nossa audiência da capa histórica da revista Oeste, da edição 151, do dia 10 de fevereiro, a capa com os 900 esquecidos de Brasília. Eu considero essa capa histórica, numa brilhante reportagem escrita pelo nosso mestre Augusto Nunes e o Christian Costa, porque você entra ali e você não acredita no que você lê. Pessoas que foram convidadas a entrar nos ônibus, pessoas que não estavam ali durante aquela quebradeira, que apareceram ali depois na Praça dos Três Poderes e que foram convidadas a subir, entrar nos ônibus para que elas fossem tiradas dali e elas foram presas. Elas estão na cadeia, pessoas que já tentaram suicídio na cadeia, idosos com tornozeleiras eletrônicas em casa, com medo de ir até a feira do outro lado da rua e a tornozeleira eletrônica apitar, como a Cris muito bem colocou, onde está aí o trânsito injulgado, prisão apenas após o trânsito injulgado, condenação apenas após a segunda instância, tudo isso esquecido puramente para punir possíveis apoiadores de um governo que era preciso ser derrubado, um governo que foi eleito democraticamente e que precisava ser derrubado e que foi e que tentaram derrubar esse governo durante quatro anos desumanizando o seu chefe maior, o presidente Bolsonaro, e agora é preciso entrar aí numa caça contra os seus apoiadores legítimos. Não estamos falando dos vândalos que promoveram violência e quebradeira. Esses nós queremos punições rigorosas de acordo com a lei. Por isso nós insistimos na CPMI do 8 de janeiro e nesses possíveis aí documentos que mostram que o ministro da Justiça Flávio Dino pode ter prevaricado em relação à violência daquele 8 de janeiro. Justiça Flávio Dino. Obrigado.